Olá a todos, o meu nome é Lino Simões e bem-vindos ao Olival Grande. Hoje vou aproveitar para fazer uma pequena enxertia numa nugueira que aqui tenho. Para isso vou utilizar esta tesoura de enxertia, à qual já fiz o review e que podem ver aí no iconozito que aparece aí no canto superior. Espero que gostem. Aproveitem para deixar o vosso like e até já. Tenho aqui os garfos, cruço vários, que é para ver qual é que se encaixa melhor no cavalo. Vamos cortar o cavalo, tomar atenção para apontar bem o meio da tesoura. Ficou com este feitiço. Agora vamos ver se conseguimos arranjar um garfo com a mesma largura para ver se encaixa lá o mais perfeitamente possível. Talvez aqui. Centrar ali esta parte da tesoura. e vem aqui. Letra. Isto está próximo, mas não na totalidade. Vamos lá ver se conseguimos arranjar um mais aproximado. Tomar sempre atenção o lado que se corta, o que se pretende. Vamos lá. Este garfo encaixou na perfeição e agora vamos utilizar um pouco de fita para proteger o nosso enxerto. Ajustar um pouco, podemos colocar aqui um bocadinho de terra nesta parte só para proteger aqui o corte e está feita, a nossa enxertia está feita. A utilização desta tesoura torna o ato da enxertia muito mais simples, é muito mais preciso porque o cavalo recebeu o enxerto quase na perfeição e encaixou um com o outro quase na perfeição. Obrigado. Obrigado.